Eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa sensata, mas eu sei que o brilho mesmo é na loucura. Aquela loucura que ninguém espera, que ninguém busca, e é exatamente aí que eu amo estar. Esse é o último episódio da série 8 dias saindo da caixa que me colocaram. Ou será que fui eu que me coloquei? Loucura pra mim é criar o que acharam que não ia dar. É acreditar na sua visão mesmo que o mundo inteiro não acredite. Loucura é ter coragem de ousar, de criar, de enfrentar o que já está estabelecido e desbravar algo novo e desconhecido. Mas loucura também é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E é por isso que eu resolvi fazer algo diferente pra ver no que dava. Os conteúdos que vocês ficam chocados e amam, eles são confortáveis pra mim. Tudo dava confortável, e sei lá se é coisa de sagitariana ou só de louca mesmo, mas é na busca do desconforto que eu me sinto mais eu do que nunca. Eu amo a tranquilidade, mas eu também aprendi a amar o caos, amar a bagunça. Porque significa que eu tô tentando, que eu tô vivendo, que eu tô errando e que eu tô aprendendo. Sem caos não existe movimento. Só que eu só faço tudo isso porque eu sou confiante. Eu confio em mim e nas minhas habilidades. Tava até pensando no início desses dias, tentando entender por que as pessoas fogem tanto do caos, do conflito, do desconhecido. Por que elas ficam tão desesperadas pra ficar na mesma? Mesmo quando elas odeiam o jeito que tá? É porque elas não confiam em si mesmas pra fazer o trabalho. E sim, você pode ter muito menos recurso do que outras pessoas. Menos grana, menos contatos, menos tudo. Mas se você tem um celular na mão, se você tem internet, você tem o que precisa pra mudar a sua vida. E já dizia Sêneca, até o melhor recurso nas mãos de um alfeitor será dissipado. Ou seja, então quem quer mesmo vai dar um jeito. Mesmo com todos os desafios na tua frente. Isso não significa que você vale menos que ninguém, só que a sua jornada é mais desafiadora. Mas se você quiser, filhão, não tem santo que te pare. Agora, se você não quiser, você pode ter nascido em berço de ouro, ter tudo de mão beijada e ainda assim terminar a vida sem ter criado nada, sem ter ajudado ninguém. O recurso, ele te dificulta, mas ele não pode te definir. E é aí que entra a loucura. É o ver algo que nem existe ainda e saber que vai ser seu. E todos nós vamos passar por isso em algum momento. Só que alguns decidem ter coragem de seguir em frente, apesar de tudo que pode acontecer. E outros, com muito medo, decidem ficar sentados no banco. Só assistindo quem teve coragem passar por eles. Normalmente reclamando, criticando, destilando o veneno que os corrói por dentro por saber que foram covardes. Jesus metiu motivacional forte, mas é que às vezes é isso que você precisa pra sair desse lugar. Ver que você tem medo de perder algo se você tentar, mas que você nem parou pra contar o quanto você já tá perdendo por não tentar. E a revelação é que eu só sou tão apaixonada por arriscar porque eu tenho os recursos emocionais e técnicos pra saber que mesmo se eu errar, vai ser só por um momento. Porque quem tem o conhecimento certo vai se reerguer de toda e absolutamente qualquer queda. E com isso, meus queridos, encerramos esse ciclo. Mas tudo acaba pra algo novo começar. E esse algo novo começa amanhã, dia 23 de setembro, no BASE. A primeira aula vai ser às 8 horas da noite. Eu vou tá lá. E você? Beijo! Agora acabou, acabou? Acabou. Acabou. Cara! Cara, não, pera, pera. Eu acho que não saiu de novo. Não, tô falando sério. Mas aí, grato.